E aí galera do YouTube, Marconi Souza, dia 14 de novembro, gravar um vídeo aqui pra vocês, galera, só do trecho que tem a terra planagem. As terra planagem aqui, as turmas, tá tudo junto, galera, pra acabar o trecho aqui, né, e terminar a terra planagem, sentido São José da Lagoa. Né, a duplicação vai sentido São José da Lagoa. Aí vai, ao que acabar a terra planagem, o pessoal vai entrar em recesso aí, galera. Eu vou retornar sentido sul aqui. Vou estar sentindo sul, né, vou mostrar pra galera trabalhando aí. Aqui é um lugar riscado, mas eu tenho que esperar, porque sentido norte aqui é... É meio seco, né, tem que esperar. Aí, galera, aqui é a primeira turma da terra planagem. Caralho, ele retornou no almoço agora. É, aí já vai continuar ali, grandeando e... Compactando ali, até atingir a altura necessária ali, pra... Pra ficar bom pra colocar a base, né. Aqui, tá chegando no nível já, né, já, já vai estar pronto. Aqui, do lado esquerdo, é onde o pessoal tá tirando a terra, né, pra... Colocar pro lado direito aqui. Gostando, ouvindo uma coisa, deixa o like aí, pra ajudar. Deixa um comentário aí, se quiser compartilhar, compartilha aí, pra ajudar. Se inscreve no canal, aqui, galera, aqui é a ponte, ó. Porque é que vai demorar mais, mas é essa ponte aqui. Aqui, tem uns bons de pé aqui, pra... Nós levamos pra casa aqui, subir mais a... Mais um nível aí, né, pra ficar mais preto, visto o que querendo. O caminhãozinho ali, ó, abastecedor das máquinas, da manutenção. Essa máquina aí acabou de mexer. Esse trecho aqui, vocês lembram, né, que eu passei ali. Tá bem fundo, aí é o turbo que já tá, ó. O pessoal tá tirando a terra pro lado esquerdo e passando pro direito aqui, ó. No sentido sul. Aqui é a segunda turma. Não lembra, a terceira, né. É a turma da ponte lá. Aqui é a última turma, né. 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 E eu tô chegando ali também. O bloco tá acabando essa temporada. Eu acho que essa semana já acaba. Se não acabar, fica a bicharia. Mas dois dias acaba. É, é só esse trecho aqui, galera. Tá faltando até a planária. Aí é só a subbase, base e asfalto. É pra ficar pronto. O trecho aqui de São José vai dar uma boa. Ano que vem a gente vai estar pertinho de você aí. Vou gravar a vida todo dia aí pra nós. E aí, tá vendo, aqui é tão nojento, ó. Nem precisa mexer. Quer dizer, eu acho que vai faltar uma camada aqui só. Mas isso aí, dois dias de serviço, já termina. É, galera, o calor aqui tá bravo, viu. Quarenta, trinta e oito, né. Quarenta não é, né. Quarenta tá queimando, pegando fogo. Trinta e oito grau. O termômetro tá marcando. Trinta e oito grau. A hora mais quente do dia é às três da tarde. É, tá bravo. Tá quente pra caramba. E aí, a gente tá vendo a cidade de São José da Ladoa, né. Vocês já viram outros vídeos aí. E a passarela ali que eu não sei por que eles não colocaram ainda. Pra ver como é que tá essa parte que tá faltando aí, né. Eu acho que essa parte que tá aqui no chão É a última parte. É só conectar aqui, né. E aí, eu vou tirar a marginal. Passar uns quarenta, trinta porra. Margarinho, né, pra não gerar nenhum problema. Tem umas farmácias aqui, né, tem uns mercadinhos. O motorista pode parar e comprar e pode lanchar. Também tem a bataria. Algumas é a oficina também. Tô andando a trinta por hora. Até as ruas aqui, já dá acesso à marginal. E a pessoa não vê. Quem vê, é só a gente que tá aqui na marginal. Se o carro for entrar aqui na marginal, pro lado da cidade, não vê. É a pessoa não vê. Margarinho, não vê. Pois é galera Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo